Hey pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um sabonete líquido em casa. Esse tipo de vídeo eu já tenho aqui no canal, só que faz muito tempo que eu postei ele, então eu resolvi gravar ele novamente pra vocês, pra mostrar certinho como ficou, tirar algumas dúvidas. Primeiro de tudo, a gente vai pegar um sabonete Dove em barra. Tem que ser Dove? Não, não tem que ser Dove. Mas eu prefiro Dove porque ele tem uma ação mais hidratante do que os outros sabonetes normais. Então eu pego ele, eu ralo ele inteiro. Deixo do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. E depois eu coloco em uma panela. E dentro dessa panela eu adiciono 500ml de água. E levo ao fogo. Eu levo ao fogo baixo, tá? E eu vou mexendo ali bem devagar pra não criar espuma e cair tudo. E eu espero ele derreter todas as partículas ali que a gente ralou. Quando você vê que não tem mais nenhuma partícula por ali, você desliga o fogo e deixa esfriar. Eu prefiro deixar esfriar de um dia para o outro porque a consistência dele fica melhor. No vídeo que eu tinha feito aqui anteriormente, alguns anos atrás, Eu não esperei de um dia para o outro, então ele ficou bem líquido. Eu já coloquei, só que com ele quente no pote. Então muitas pessoas perguntaram, Ai, mas ele parece bem ralo. Não, gente, ele não fica ralo. Ele fica bem cremosinho, como vocês estão vendo aí no vídeo. Mas tudo isso porque eu esperei de um dia para o outro, esfriar e dei aquele tempo ali sem mexer. Depois é só você colocar em um pote que você utilize ou guardar em alguma garrafinha ou restante E utilizar durante o seu dia a dia. E de um sabonete em barra, você conseguiu 500ml de um sabonete líquido. Com uma ação super hidratante. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve aqui no meu canal para acompanhar todos os vídeos que eu posto. Não se esquece de conferir a minha página do Facebook e o meu blog, que vai estar tudo aqui na descrição. Amanda que fez!